Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, de 7 de setembro, as programações do tradicional desfile nas principais cidades do leste mineiro. Governador Valadares e outras localidades se renderam às cores da pátria. Em Teoflotone, além do desfile cívico, a maior cidade do Vale do Mucuri festejou os 174 anos de emancipação política. E o MG Record também destaca as notícias que vão além das programações do feriado. Teve saída de pista na BR-418, o carro de passeio fica pendurado em uma mangueira. O motorista teve ferimentos leves. Além dos acidentes, a PM também teve trabalho para conter os ânimos de quem insiste em desafiar a lei. Em Mantena, um homem foi preso, suspeito de chefiar o tráfico de drogas em um bairro da cidade. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record